Olá amigos e clientes do Rancho Gaúcho de Palmeira das Missões, eu sou a Genuína e estou aqui para te pedir que continue em casa. Aí, nessa quarentena forçada. Quero dizer para todos que fiquem em casa nesse momento. Como nós também aqui da loja. E enquanto isso, nós aproveitamos para fazer um videozinho para levar até a sua casa um pouquinho mais sobre cada pessoa que integra a família do Rancho Gaúcho. A família que está por trás da loja que se tornou a maior loja gaúcha do Brasil. Eu sou o Renato, aqui do Rancho Gaúcho. Meu nome é Noelida Alberto. Meu nome é Márcia. O meu nome é Letícia. Meu nome é Aline Rossito da Rosa. Me chamo Catriele Oliveira. Meu nome é Cassiane. Eu sou consultora de vendas, eu trabalho há oito anos nessa empresa familiar, que completa 43 anos aqui em Palmeira das Missões. Sou consultora de vendas da loja Rancho Gaúcho. Desempenho a função de vendedora. Trabalho atualmente no almoxarife da loja. Eu exerço a função de caixa e do almoxarifado. Aqui eu me dedico mais particularmente à área de marketing, treinamento de equipe e também o nosso site. Desenvolvendo um trabalho de muita responsabilidade, eu atuo frente às compras, pela organização da loja, vitrine, enfim. Pego em todas as pontas do trabalho junto com a equipe. Aqui você encontra mais de 20 mil itens. Um mix de produtos que incluem... Indumentária gaúcha, moda casual, sessão de calçados, selaria, casa, cozinha... Bazar e presentes. E vestimos você e sua família com os melhores produtos da indumentária gaúcha. E gostaria de informar a você, nosso amigo e cliente, que a loja Rancho Gaúcho possui um site que está disposto para lhe atender 24 horas. Cheio de novidades e promoções quentinhas, então corre lá, acesse já www.ranchogaúcho.com.br E parcele suas compras com condições que cabem no seu bolso. Mesmo não estando com a loja física... Para melhor lhe atender... Levando a tradição e a hospitalidade... Com o WhatsApp, que pode fazer para você que mora aqui na cidade de Palmeira das Missões, as entregas. Que depois da tempestade, vem dias lindos de sol... Venha conhecer a nossa loja, que fica aqui na rua General Osório, 817. Estamos sempre lhe esperando com um bom chimarrão e um ótimo atendimento. Alô, pessoal. E quero convidar a todos para, com esse tempo da quarentena, organizar sua casa, seu jardim, sua horta. Que isso faz muito bem, porque realmente é difícil ficar preso em casa. Se você também quer compartilhar um pouquinho da tua história conosco e permite que nós, então, compartilhemos nas nossas redes sociais, como o Instagram, marca lá, Rancho Gaúcho Oficial. Lembrando que o vídeo tem que ter até 59 segundos, tá bom, pessoal? Muita saudade de você, mas continue ficando em casa. Muita saudade de você, mas continue ficando em casa.